Se inscreva para saber E eu já fiz o primeiro vídeo, tá bom, amores? Só que eu não postei, não Eu não sei se quando eu postar esse Mas enfim, vai lá, confira isso Se você está curioso Se você ficou curioso, gente Qual será a foto de perfil? Um aviso, não é mesmo, tá? Beijo